Para você que vai receber a sua família nesse Natal e ainda não sabe como você vai decorar a sua mesa, a gente vai te dar algumas ideias baseadas em quatro estilos de mesa para você encantar os seus convidados. Então, vamos lá? Antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque esse conteúdo que a gente trouxe para vocês é bem original, bem único. Então, já deixa o seu like. Começando pela mesa clássica. Essa é uma mesa tradicional, daquelas grandes, de filme. Ela tem bases neutras e elementos dourados e vermelho, às vezes prateados e vermelho. Se você for usar outras cores, a gente sugere que elas sejam discretas para não tomar o protagonismo dessas cores que são as principais, são as clássicas. A mesa clássica é o tipo de mesa ideal para você usar aqueles seus jogos de jantar, jogos de cristal, que passaram o ano todo guardados esperando por uma ocasião especial. É a hora de você fazer valer o espaço que você usa com aquela cristaleira, com aquela dispensa cheia de coisa. Sou louceira, né? Na mesa clássica, arranjos de folhas e flores são muito bem-vindos. E velas são itens obrigatórios. A mesa rústica é a mesa que mais tem elementos naturais na sua composição, como folhagens, gravetos, folhas, flores... Frutas! Frutas! E nela a gente também pode abusar de texturas naturais, como aquelas texturas de flores, frutas e as estampas xadrez. Além disso, você também pode usar muitos elementos bordados, que combinam bem com aquele climinha de montanha. E aqui uma dica como na mesa clássica. Se você for usar outras cores, é muito importante que elas sejam congruentes, que elas combinem com as outras cores naturais, para que nenhuma delas se destaque. Ou seja, evite usar um verde limão no meio da sua mesa. E esse estilo também é o melhor para quem tem aquela mesa rústica de madeira na sua varanda, meio envelhecida de tanto pegar sol e chuva o ano todo. Então, se você tem uma mesa dessa, vai nessa aposta que é certeza de dar certo. Como esse é um estilo que usa muitos itens naturais, ele também é interessante para quem vai fazer o jantar ao ar livre, em contato com o jardim. Principalmente porque nele você vai usar muitas coisas que estão no seu próprio jardim, como pinhas, gravetos, restinhos de poda. Cuidado com bichinhos. Fica muito natural e autêntico. E é uma decoração que ninguém mais vai ter. Isso é interessante para qualquer tipo de mesa que você tiver no seu jardim. E não apenas a madeira. Seguimos com a mesa divertida. Essa é uma mesa mais informal, despojada. E você tem dois caminhos que você pode seguir para chegar a esse resultado de mesa divertida. O primeiro é começando com uma base colorida e acrescentar itens neutros. Ou você pode começar com uma base neutra e acrescentar itens coloridos. Você tem que tomar cuidado para não deixar a decoração muito carregada. E é claro que também você não pode deixá-la sem graça. E para alcançar esse equilíbrio que a Vanessa falou, a gente sugere usar três, quatro cores não muito mais do que isso. E não menos também para você não deixar a sua decoração sem graça, já que o intuito é ser uma decoração divertida. Ou ficar bagunçado demais você usar demais. E esse tipo de decoração é ideal para aquela pessoa que não tem muita coesão entre as suas decorações, entre os pratos, entre os copos, talheres. Às vezes ela tem vários pratos de conjuntos diferentes que foram se quebrando e aí agora ela tem seis tipos de pratos diferentes. Isso é muito legal para esse estilo. O mesmo vale para copos, taças, suplás, guardanapos. Tipos diferentes, estampas diferentes, texturas de taças, entre taças e copos. Essa mistura é que vai deixar ela divertida. As estampas são muito bem-vindas, é claro, para a sua mesa divertida. Só lembre que as estampas também têm as suas cores. Então use cores que combinem com as cores que você já está usando ou que sejam do mesmo tom. As estampas contam naquelas três ou quatro cores. Nessa decoração aparecem itens inusitados, fofos ou até mesmo infantis. E por último, a mesa de Natal minimalista. Essa mesa puxa toda a essência dessa data especial, dispensando elementos muito chamativos ou detalhes demais. Ela é ideal para quem quer realmente focar sua atenção nessa data, para as conversas, para as brincadeiras no meio do jantar. E também para aquelas pessoas que não têm muito tempo ou simplesmente não estão muito afim de decorar demais a sua mesa. O grande segredo dessa mesa é utilizar apenas cores neutras e acrescentar uma ou duas cores em alguns elementos de destaque. Isso não vale só para a mesa. Em todos os outros estilos, inclusive, é legal que todo o ambiente que você vai dar a essa ceia esteja em acordo com a mesa, com as texturas, com a decoração, com a iluminação, por exemplo. Em especial para a mesa minimalista, é interessante a gente pensar nesse contexto para não dar a impressão de que é uma mesa largada, sei lá, desleixada. Mas tem todo um propósito de ser minimalista. Então, vê se a sua decoração está casando com esse conceito do minimalismo. Se a sua decoração não for muito minimalista, pode causar essa impressão de improviso. Mas se tudo casar direitinho, daí vai fazer sentido essa decoração minimalista. Nada de fazer uma mesa minimalista no meio de uma sala neoclássica cheia de quadros e adornos nas paredes. É uma coisa que é só você ter um cuidadozinho. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E assim você consegue compor toda a sua cena. Uma coisa legal dessa mesa é que você não precisa ter metais super trabalhados ou um jogo de jantar muito enfrufruzado. Você pode usar coisas de vidro, muito vidro, e talheres de cores claras. Os clássicos cromados, 100% cromados. Não precisa de muita coisa além disso. Agora que você já tem algumas ideias de decoração para a sua mesa de Natal, imagino que talvez você queira saber alguns princípios básicos da mesa posta, como organizar os itens ali. E pensando nisso, a gente vai deixar um trechinho de um vídeo antigo aqui no nosso canal, onde a gente te explica um pouquinho sobre isso, para você não precisar sair desse vídeo para pesquisar sobre mesa posta. E se você gostou desse vídeo, com dicas pequenas e simples, compartilha ele com quem vai receber você nesse Natal, por exemplo. A pessoa que está perdida com esse assunto. Quem sabe a gente consegue ajudar ela a te impressionar. Então, fica com o próximo trechinho e até a próxima. Agora que você já sabe alguns princípios básicos, talvez você já tenha até escolhido a sua mesa preferida, a gente vai passar para alguns elementos de composição da mesa. Antes da gente prosseguir para os itens, a gente tem uma dica. Procure usar o mesmo material para cada grupo de itens. Se você vai utilizar pratos de vidro, use apenas vidro. Se vai utilizar bandejas de metal, use apenas metal. E assim por diante. Vamos começar pelas toalhas. Usar toalhas na mesa é opcional, mas ela tem uma grande vantagem. Ela acaba protegendo os móveis mais sensíveis de pequenos acidentes, como os comes e bebes durante a sede de Natal, com uma taça que vira. Além disso, as toalhas podem trazer charme e aconchego para a sua mesa. As cores e os patrões da toalha variam de acordo com o estilo que você quer utilizar. Ao optar por uma mesa rústica, você pode usar toalhas mais discretas para destacar a madeira. De toda forma, considere uma distância mínima de 60 cm entre os pratos, para que seus convidados fiquem confortáveis durante a refeição. Depois de definir as toalhas, os próximos itens são os pratos e suplás. O suplá, para quem não sabe, é a base dos pratos. Por isso, deve ser mantido durante toda a ceia. Ele serve para proteger a mesa do calor dos pratos, além de deixar a mesa mais preenchida e elegante. Uma boa opção para esses itens mais caros é o aluguel dessas peças, que vai te permitir escolher diferentes peças para outras ocasiões. Agora, a gente vai falar sobre os talheres. A organização dos talheres é feita da seguinte forma. Facas e colheres de sopa ficam à direita, garfos ficam à esquerda e talheres de sobremesa ficam acima do prato. A ordem dos talheres segue a ordem de uso, de fora para dentro. E as lâminas devem estar voltadas para o prato. Mas, é claro, você pode e provavelmente deve fazer as adaptações que você precisar, de acordo com o que você vai servir na sua ceia. E sobre as taças? As taças devem ficar à direita, na seguinte ordem. A taça mais próxima do prato é a da água. Depois vem a taça de vinho tinto e depois a de vinho branco. O ideal é que também fiquem em ordem de tamanho. Você também pode utilizar copos, respeitando essas regras de organização e com uma estética parecida com a das taças. E o último item individual da sua mesa é o guardanapo. Ele deve ficar à esquerda ou em cima do prato. Caso você não tenha guardanapo de pano, pode alugar junto com o suplá. Mas, como a ceia de Natal normalmente é uma comemoração muito familiar, não tem problema algum em você utilizar guardanapos de papel mesmo. Tem, inclusive, alguns que são muito bonitinhos. Bom, depois dos itens individuais, a gente vai falar um pouquinho sobre os itens gerais da mesa. Toda a extensão da sua mesa de Natal deve conter enfeites, deixando a distribuição mais harmônica. Você pode rechear tigelas de cristal com bolas natalinas, utilizar folhagens e frutas nas bandejas ou festões por toda a mesa. Essa é a hora de deixar a sua criatividade fluir. Lembrando do estilo que a gente ajudou você a escolher lá no início do vídeo. Bom, então, por esse vídeo rápido é isso. A gente espera que vocês tenham aprendido coisas novas, assim como a gente aprendeu e sempre aprende fazendo esses vídeos para vocês. Se você não deixou sua curtida ainda, por favor, curte o vídeo. Isso ajuda um monte a gente a divulgar as nossas ideias. Então, Feliz Natal e até o próximo vídeo.